E aí pessoal, bem-vindos ao Warzone Vanguard, hoje vou fazer aqui a melhor classe da PPSH-41, a arma soviética da Segunda Guerra Mundial e o terror aqui do Warzone. Vamos lá, na boca vamos colocar o Recoil Booster, aqui no cano vamos colocar o 230mm aqui, o Kovaleskia, porque ele aumenta a precisão do hipfire e essa arma aqui você não precisa mirar, só hipfire, ótico, você pode escolher o que você quiser, nós vamos colocar aqui o Slate Reflector, mas basicamente a gente vai jogar com hipfire, ou tiro livre, aqui na coronha vamos colocar o sem coronha, para também melhorar a precisão do hipfire, que é o tiro livre. Opa, vou começar aqui pelo acoplamento, vamos colocar o famoso Carver 4 Grip, para melhorar também a precisão do hipfire. Na munição nós vamos colocar 8mm Nabu, com 71 projéteis, certo? Melhorar a precisão, show de bola. Na munição vamos colocar Hollow Point, porque o Hollow Point aumenta o dano nas extremidades, como a gente vai jogar basicamente essa arma com hipfire, e ela pega muita extremidade no hipfire, então já viu, né? Então todo tiro vai valer a pena. Aqui no cabo vamos colocar o Pintar Grip, para que? Aumentar a precisão do hipfire. O Perk, vamos colocar o Tight Grip, que é um dos melhores Perks para se utilizar. E no segundo aqui, pode colocar o Full Load e tal, eu gosto de colocar o Quick, porque a gente precisa do Sprint aí, velocidade de Sprint aí rápido, tá bom? Essa aqui é uma arma mortal, tá todo mundo usando, usem enquanto não anerfem, tá bom? E aqui só mais um detalhe, na boca você também pode usar aqui o silenciador Oil Can, ou lata de óleo, tá? Que é bom também, né? Aí você tem a melhora na precisão aí, você não vai ter o benefício aqui do aumento do Fire Rate, da frequência de disparo, porém você fica longe do radar, tá bom? Eu tenho usado aqui com Oil Can, estou gostando muito. Mas a princípio eu vou colocar aqui o Require Booster, porque aí realmente, Booster, porque aí fica realmente uma arma mortal. Tá bom pessoal, é isso aí. Obrigado por ter assistido, um abraço, fui! Tchau!